Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Pra frente de todo mundo Acende o balão, uma uva relaxa Acende o balão, uma uva relaxa Vem cá, pega e sua sapata Cujinha, troca, te pega Vem cá, pega e sua sapata Cujinha, troca, te pega Bate a bucetinha, por cima do palco Bate a bucetinha, por cima do palco Pode botar o canelo De farinha, ela vem Tá pronta pro abate Tô piscando a buceta pros moleque do Antares Elas tão metendo broca Elas querem os pega e os pega Já tô indo sem calcinha Match, fica na minha xareca Vem cá, vem no esprega, esprega Match, fica na minha xareca Vem cá, pega e sua sapata Cujinha, troca, te pega Acede o balão, uma uva relaxa Vem cá, pega e sua sapata Cujinha, troca, te pega Bate a bucetinha, por cima do palco Pode botar o canelo De sarinha relavente, já tá pronta pro Abades Tô piscando a luceta pros moleque do Antares Elas tão metendo broca, elas querem esprega-esprega Já tô indo sem calcinha, METE, fica na minha xareca Vem que vem no esprega-esprega METE, fica na minha xareca Vem que vem no esprega-esprega METE, fica na minha xareca METE, fica na minha xareca